A dependência tabágica está muito associada à nicotina. Como o tabagismo é considerado uma doença que se caracteriza tanto por uma dependência psicológica como física, ela deve ser englobada no tratamento. Essas questões precisam ser tratadas de forma que o paciente se apodere da questão dele da dependência e do como, quais são as estratégias de mudanças comportamentais que ele vai fazer para mudar o estilo de vida dele associado à terapia de reposição nicotínica ou antidepressivos para aliviar a síndrome de abstinência dele. O tabagismo é o principal fator de risco para as doenças respiratórias e essas lesões começam muito cedo. Esses danos estimulam a um processo inflamatório e de alteração imunológica que percorrem toda a infância e a fase adulta, levando a doenças como enfisema, a bronquite crônica e o câncer de pulmão. Além disso, pode alterar também e provocar doenças no sistema cardiovascular, aumentando de duas a quatro vezes a chance do infarto agudo do miocárdio, inclusive da mortalidade por essa doença. Associado também a vários outros cânceres, como da via aérea superior, câncer de pulmão, de esôfago, estômago, pâncreas, bexiga e vários outros. E uma outra associação que é muito perigosa, que é a questão do tabagismo na gestante, que leva a abortamento, natimortalidade, uma redução do peso ao nascer e também um hipodesenvolvimento pulmonar que favorece essa criança ter infecções respiratórias de repetição ou até mesmo asma e uma asma de um prognóstico mais severo. São cerca de 50 doenças associadas ao tabagismo e esses danos iniciam em uma fase intrauterina.